O que é isso, galera? Ele atrapalhou a sua intro, tá? Sim, ele atrapalhou. Maldito. Não, deixa, deixa, deixa. Estou aqui no bonfére do portão do rei. Eu vou só mostrar pra vocês aqui um set. Vou sumonar o Rodrigo aqui, coisa rápida. E já volto a seguir a história. Isso, o set que o Rodrigo está usando. Na minha opinião, o melhor set do jogo. Vou dizer que é o melhor. Eu gosto desse set aqui. Gosto não, mais ou menos. Tipo, ele é bonito. Mas na minha opinião, ele é ao lado de outros dois sets. Que seria o Alva e o Elite. Forma um trio de sets muito legais. Opa! Acabou a estamina. Vem todo mundo. Vem todo mundo. Vem todo mundo. Vamos morrer. Morreu? Não. Ainda não, mas vamos morrer. Não, mas vamos morrer. Chamei todo mundo! Cuidado tímido! Boa tímido! Tem! Esse é o time do Raí! Tem mais? Tem! Não! Esse daí que está apanhando! Preciso entrar do Raí! Não! É o time do Raí! É o time do Raí! Só o Rodrigo que não sumiu, o time já foi e o Rodrigo tá aqui ainda. É, eu vou botar esse inimiguinho aqui e já era aqui. Rodrigo, você tentou farmar o Starlight Lab lá no Dark 2.1? Eu já, eu já. Lab, já? Então, você lembra onde é que dropava, né? Quem dropava? Aqueles Dark lá, né? Isso, isso. Não, lá dropava bem. É pra vocês. Pelo menos, ele já não quer uma ideia de fato de fato. Ah, sei lá. Vai, acorda aí. Acorda aí que eu tô tentando pegar só de certo. Se não pode acontecer de maravilha pra mim. Eu já matei e já peguei os sete. Eu já matei e já peguei os sete. na verdade dessa cursa, vamos聴icas por segundo uma vez. Gano, dead. Se você realmente escolhe a doces, talvez se nos encontramos novamente. Obrigado. Só isso né, depois daqui tem que dar teleporte né Bom então galera, voltei do corte, Matheus tá usando aquele anel? Como assim? Se você olhar bem, dá pra você ver ele aqui, fica perto da frente, você vai ver ele Ah, você tá com um fantasma atrás de você? Sim, ele é meu amigo chorando Mas o que faz isso demais se você não toma backstab? Ele chora, ele fica chorando no seu ombro Mas você não toma backstab? E troca a habilidade de raio Sem falar que esse anel pesa simplesmente 10kg, maravilhoso né É o peso de um bebê né mano, uma criança Ok, vamos lá Nossa Eu vou ficar com meu amigo chorando Fique a vontade 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 essa magia e espada grande de almas é uma magia bem legal eu gosto muito dela você prefere que o kiko pera aí pera aí não só fiquei parada aquela hora pera aí você prefere ela é bem pô mercenário luet dá pra sumar na ele não sabia será que dá tempo dele embora aqui temos temos uma surpresa o o nox morrendo a peste ai nosso rodrigo morreu foi que houve rodrigo e aí eu prefiro prefere ficar em silêncio o que foi que houve conta conta putty o quanto a putty o eu não reparei na verdade eu tinha ido nele primeiro da outra vez agora o coitadinho do rodrigo vai perder toda a diversão vai colocar sei aonde rodrigo 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 prefere ficar mudo a ter que xingar as pessoas aqui não tem nada né por debaixo das escadas aqui tem uma novidade galera essa é uma das novidades não tinha morrido antes não é o 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